Não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido Transformando, transcorrendo Tempo e espaço navegando em todos os sentidos Mães zelosas, rapaz corujas Vejam de repente como as águas ficam sujas Não me iludo, não se iluda Tudo agora mesmo pode estar por um segundo Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei Transformai as velhas formas do viver Ensina-me, ó pai, o que eu ainda não sei Mãe, senhora, do perpétuo socorrer Enzo, 18 anos Já pode casar Já pode pegar uma mochila e fugir de casa Já pode tudo É um Deus Mas meu querido, eu desejo pra você, poxa Tudo de bom, toda luz, toda paz, toda saúde, todo amor Né, esses dois anos eu tô aqui Já mais de dois anos em Portugal Nunca mais vi ninguém Mas saiba, meu querido afilhado, que você mora em mim No meu amor, da minha alma, para sempre Abuse esse pai e essa mãe pra dar um pulinho aqui Dá uma olhada nas universidades Seu pai mesmo pode pensar num pós-doutoramento Simão no mestrado Você olhar também umas coisas, sabe? É o mundo... As coisas aqui são mais tranquilas, né? Há mais perspectivas Dá até esperança que o Brasil tá num ciclo mais... Vai passar, mas vai demorar Mas hoje é dia da sua festa Dos seus 18, da sua alegria, viu? Tudo E outro dia a Simone fez 18 anos, né? Miguel já namorava com ela Então é isso, meu Tudo de bom, toda paz, toda saúde E tô esperando essa visita, tá bom? Amo você